Gente, vocês acreditam que eu esqueci da chave do meu carro dentro do carro e bati a porta? O carro trancou com a chave dentro e a chave reserva do carro estava dentro de casa. Mas a chave de casa estava dentro do carro. Isso não tem explicação. Semana passada, minha mulher chegou em casa apavorada, que tinha ido na padaria de B. Secreto e voltou a pé. Eu falei, o pior é se tu tivesse ido a pé e voltado de B. Secreto. As mulheres falam que os homens todos são feios, mas não é os homens que usam maquiagem para ficar diferente, né? Eita, bota cabelo onde já tem cabelo, bota cílio onde já tem cílio, bota unha onde já tem unha. Isso não tem explicação. Pior que isso é o sujeito que é depressivo e mora em Porto Feliz. Eu conheço um cara triste que mora em Porto Alegre. Conheço um taxista que mora em Uberlândia. Conheço um pagodeiro que mora em São Roque. Conheço um cara que não acredita em Papai Noel e mora em Natal. É fraco em matemática, mas mora em Contag. Tem um que é ateu e mora em Bom Jesus. Tem outro que é pobre e mora em fartura. Tem um que só tem uma mão e mora em Palmas. Eu conheço um cara que não bebe e trabalha no aeroporto de Viracopos. Conheço um que é todo errado, mas mora em Sertão. Tem um que odeia anúncio e mora em Patrocínio. Conheço um que é fracassado, mas mora em Vitória. Tem um que é pobre e mora em Porto Rico. Tem um que é muito sério, mas mora em Jaguarão. Tem aquele que é todo saliente, mas mora em Nometoque. Conheço um que é milionário, mas mora em Barracão. Conheço um que não tem uma perna e mora em Três Passos. Conheço um que tem medo de cobre e mora em Cascavel. Conheço um que tem preguiça de plantar, mas mora em Terra Boa. Tem um que está sempre atrasado e mora em Relógio. Tem um que é pelado de dinheiro, mas mora em Ourinhos. Não tem explicação. O cara é vegetariano e mora em Bauru. Tem uma que é mentirosa, amiga minha, mentirosa e mora em Franca. Tem um que é evangélico e mora em Bom Despacho. Tem um que é foragido e mora em Juiz de Fora. Tem um que é diabético e mora em Água Doce. Veja se pode. Isso não tem explicação. O cara não sabe nadar e mora em Três Lagos. O cara é feio, feio que dói, mas mora em Bonita. Ah, meu Deus, já não sabe cozinhar e mora em Panelas. É a favor do progresso, mas mora em Porto Velho. E o outro que é daltônico e mora em Rio Vermelho. Se vocês conhecem mais alguém que mora em cidade que não condiz com a sua vida, com seus costumes, postem aí nos comentários. No mais, vamos nos divertir, porque é melhor a gente rir com bobagem, dar risada, descontrair um pouco, porque a situação está muito tensa. O mundo velho está muito sem graça. Vamos sorrir sempre que nós pudermos. Um grande beijo no coração de vocês. Yahu, yah, 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 yah.